E aí, gente! Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o chá de hibisco para emagrecer. Vai ter que emagrecer com saúde, né? Então, o chá de hibisco emagrece demais, emagrece muito. Eu vou emagrecer bastante com o chá de hibisco. Eu vou ensinar para vocês agora, três galhos de hortelã, já põe na água quente aqui, para ele não... Duas canelas em pau e uma colherzinha de hibisco, porque ele é muito forte, fica muito forte, um gosto muito forte. Aí eu ponho duas colheres de hibisco, que é só para mim, só que eu tomo. Gente, é muito bom! Precisa fazer o chá de hibisco, eu tomo todo dia de manhã o chá de hibisco. Eu faço assim, tem vezes que eu faço uma jaiva tomando. Tem gente que fala que não é para colocar, eu não ponho gengibre não, porque não é porque eu vou ter pressão alta, não porque eu não tenho pressão alta. Mas, quem tem pressão alta não pode colocar gengibre. Então, eu só coloco para mim mesmo, é só o gengibre, é só a canela e o hortelã e o hibisco. O hibisco está aqui. O hibisco é bom demais. Eu vou fazer uma hora a resenha dele para o cabelo. Para a gente passar no cabelo, é muito bom, muito bom mesmo. Mas, vocês podem fazer com o cabelo, para tomar, põe o hortelã, porque o hortelã é muito bom. O hortelã vai cortar o gás, não deixa dar, porque o hibisco dá muito gás. Isso aí é verdade. Então, ele vai cortar isso, não vai deixar dar. Aí, mas quer emagrecer mesmo, toma o hibisco, o hortelã e a canela. Ou põe em pau, mas pode põe em pó também, pode fazer um litro, você faz um litro. Pode ir tomando. Eu vou fazer agora que eu tomo de manhã, agora, hoje, já é sábado. Aí, eu tomo de manhã, só hoje, mas semana toda eu tomo. Eu vou fazer aqui mesmo, depois eu vou fazer para vocês, fazer um litro, para vocês poderem ver como que é e tudo. E vou fazer, esperando aqui que eu vou esfriar, depois esfriar um pouco, eu vou tomar. Ó, fica muito vermelho, então eu ponho mais ainda na água. Eu não gosto de capoana, não. Gosto também bem ralinho, porque ele é muito... Aí, ele é muito forte, ele é muito forte. Entendeu? Aí, eu gosto de tomar ele. Desce tudo. Eu deixo frisciar um pouquinho. Aí, eu vou e tomo. Esmagrece mesmo, gente. Ele é muito bom. Ótimo. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Qualquer hora, eu vou fazer com o cabelo. Para a gente pôr naqueles... Negócio aqui, borrifa assim, ó. Se borrifa no cabelo, eu vou fazer qualquer hora. A resenha dele. Aí, é a canela. Não pode faltar a canela. O principal, pode pôr nele a canela e o hortelã. Porque sem o hortelã, vai ficar muito ruim, desconfortável. Vai ficar desconfortável, vai ficar tão esquisito. Pessoal, chegava os ditos. Ele fica ruim de barriga. Aí, a jibisca é ótima para emagrecer. Ele emagrece mesmo. Aí, eu coloco com hortelã. No hibisca. Acho que já dá para tomar. Eu gosto de tomar morninho. É ótimo, gente. Muito bom. Um chadinho de hibisca não faz nada mal. Então, você siga com Deus. E até o próximo vídeo. Deixa um like. Inscreva-se. Fique com Deus, gente. Obrigada.